Senhor, vós precesse ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, a fim que nós incorpem no sangue, por Jesus Cristo. Andai, vosso Espírito, na noite, andando com os seus apóstolos em suas mãos, olhou para o céu e deu graça, partiu, e o deu a seus discípulos, que será entregue por Deus. E o mesmo morro, o cálice em suas mãos, deu graça, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, eu, cálice do meu sangue, eterna aliança, que será derramado por todos, para a remissão dos pecados, fazeia de mim. Eis o mistério da fé, e com o dele oferecido, só corpo, para sermos um só em seu amor, pois a nos protegei, vossa igreja, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos, nós, Jesus. Caminhamos, nós, Jesus. Dai ao seu completo a dez missão na caridade, a eu que é bispo desta igreja, os três, milha do Senhor, muita luz, e o seu rebanho, Caminhamos, Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe Vida Gloriosos os santos apóstolos, Marcos, São Roque Todos os santos e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamasses para outra vida na vossa hoje Neuge e a Mãe César, menino de nove Lembrando a nossa família Tanta gente querida, simples e santas Que nos der uma alva Que jorra para a vida eterna Pai, que recebam a nossa crama, a nossa prece E aos marcados com o sinal da vida Que vivam para sempre, que para todos preparassem A todos dai a luz que não se apague E de somos praça para construirmos juntos O voz também é nosso A voz Deus Pai, todo Espírito Santo Toda glória é para sempre Amém Muito bem assim seja Amém Isso mesmo Amém 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 Seja feita a vossa, assim na terra como no céu. O Senhor hoje, perdoa as bênçãos, assim como nós perdoamos a bênção dos pecados. Com certeza dos perigos, aguardamos a bênção do nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a pecados, mas a fé que é a glória, dai-lhe segundo o vosso desejo, paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito, a paz dos senhores que convosco. O amor de Cristo nos domina. No diálogo de paz que Jesus colocou naquele coração, esta santa missa, que com o coração redimida, vai pedindo a paz, vai acolhendo esta paz de Jesus. A alma do que temos, A alma do que temos, A maritana, E diz a nógua viva, Que jovem da eterna, Quem beber da fé, De fé, De sede. E agora mais felizes, Patarmos desta senhão, Que diz aquele que tira hoje e sempre o mundo. Senhor, eu não sou digno de quem é Felécia, saciados na terra com o pão do céu Nos hospedos, o sacramento realizou em nós Por Cristo, nós acolhamos Cuida de nós, mãe Nós confiamos a Deus A nossa família Nossas intenções E deixamos o que é de Nossa Senhora É do coração de Deus Graças a Deus Glorificai a Deus com as vossas E em paz que o Senhor vos acolhe